O FETO participa e a vida política tem que ir abaixo a capacidade, lá estão a oportunidade. A questão é se o FETO potencial foi a mena Barros dos Reis, vai ser o FETO potencial e o FETO importante é a construção do Estado e o governo único que é feito, vai virar o conhecimento do Mema Clen, o inseto colher e o público. Se a seleção e prepara o FETO, se a liderança é o FETO, não é que o FETO não se faz, não é que o FETO não se faz, mas não é todo partido. O partido não é que o FETO não é. Significa que a liderança é o partido, se eles lá preparam o FETO. Então tem que ir à preparação. Se a cara que está o FETO será o FETO, então tem que ser, tem que atender a raí da NEM, o Estado do Timor-Leste da NEM, o FETO. Se a cara que está o FETO, e a posição política, então tem que ter uma boa capacidade, o conhecimento colher, e por isso, eles têm que se fazer, então não tem que ser, mas se a gente garante a essa, se a gente garante o resultado, mas se a gente tem que ter. Se a gente tem conhecimento, a gente tem que ter, 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 e a gente tem que ter resultado, e daí é o que está, a gente tem que ter. A gente tem que ter, 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 Fala minha doutora, que eu não me envolvimento de cada capaçade, não é uma oportunidade de cada um, que eu não participo, mas eu não participo, mas eu não participo, mas eu não me envolvimento de cada capaçade, não me tem que fazer isso. Em Marensia, na Pintu Estelios.